Música 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 Débora, ah, aqui é o negócio do bagulho doido, lá de jogando, merigui, merigui Carro, 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 carro Eu nunca fiz isso não, mano Que que eu faço na minha vida aqui? Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus Tu pegou o carro, tu pegou o carro, mano Aqui ó, tem uma portinha pra subir, mano Pô, você é burro Não vou falar nada Tem uma portinha pra subir, mano Sobe aí, sobe aí na portinha Nem vi que tinha uma portinha aqui Tem que tirar o reset pra você poder levantar Relaxa, relaxa, relaxa Nem vi que tinha uma portinha aqui, mano Vambora Vambora Ah, TG Eita, mano, matou o bicho ali, mano Vai bater no TG não Vai bater no TG não Não, 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 não Comi, comi, comi Morri, morri, morri Mas matei dois, matei dois Ai, caramba Boa, 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 boa Vai pelo outro lado, vai pelo outro lado Deixa eu voltar aqui, mano Vou pegar outro carro, vou pegar outro carro, mano Esse carro que eu tô aqui é muito ruim O carro tá multado Aqui, galera Se estiver falando tá multado aí, mano Pura ele aí, pura ele aí, boa? Boa Mandei pro tio Alisson só vê ele batendo no cara Tem um gol, tem um gol ali, um golzinho Aqui isso Alisson Morreu todo mundo já? Foi embora? É claro Não sei, hein, velho Aqui o TG aqui, ó Tem que se matar lá Tem que se jogar do carro Os caras tão me tirando Lucca, eu não me atropelou até já Cê acredita? Acredito, acredito, acredito Duas vezes você me atropelou Deve ser de mania Esses caras, esses caras Que a gente já fez uma rodada Esses caras colocam três rodadas Nossa, quase que eu caí aqui no gol, viado Pensando que era a portinha Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Não, antes tá três do que quatro Que é o normal do jogo Não, tava três rodadas A gente fez uma rodada, então tinha que colocar duas Não, Cia, tô falando agora Ficou três aí Que isso, mano Que isso, com um tacando flare aí, mano Vem, carniça, vem Ah, não, ah não Acabei de cair, velho Ah, não O cara fica explanando aí, aí é foda Ah, não Aí não Eu não entendo esses dois, mano Tem um carrinho ali no meio Pra que que serve aquele carrinho ali, mano? Não sei Não sei Vambora 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 Lá vai velho Ah não Boa moleque Boa 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 moleque Boa moleque Johnson Boa moleque Johnson Boa moleque Johnson Só moleque Johnson aqui Só moleque Johnson Jogo, você tem que bater nele em mim não Não brinca Lucão vai arrumar o seu carro É o seu copo Chegamos chegamos A cavalaria ai ó Chegou já ajudando Ixi meu carro já ta pra vala Vou trocar de carro Ah para mano atropela não Ninguém mandou cdc Ninguém mandou Ninguém mandou cdc Ah não TG Ah para velho Ninguém mandou cdc Que moleque capotaram aqui dentro Capotaram moleque aqui É porque eu to trocando de carro Ah quase levei ele Mas só foi de pace Quem que foi Foi quem foi quem Eu Eu tentei freada com viagem Eu quase roubei moleque O carro é o hacker O carro do servidor é ele Servidor? É do daqui da sessão Ó o carro do moleque vai explodir O carro do moleque vai explodir O carro do moleque vai explodir É porque não ta o nome dele em cima mano Ih cara não fala mais Vou 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 Oxi Oxi Ele se jogou Ele se jogou ali? É isso mesmo? Só tinha ele? Ah tem um andando lá embaixo Quem é esse lixo? A divinha Jogos 24 horas Ah não Não filho eu crachei Mano na moral meu sonho é aprender O nome desses props aqui mano É hoje eu não sei mano Ninguém vai pegar aqui na frente mesmo Ah já vai morrer já coitado Vai vai filho Moleque ó É já vai se jogar ali no seu olho Alê 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 Ih rapaz Ih rapaz vai ser levado Quinto teste Quinto teste Quinto teste Não tá na porrada Eita foi mal Eita Nossa viagem Ó os bichos passando voado aqui mano Ó o Lucão vai ser levado Lucão vai ser levado Ah tiraram ele Vai 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 Lucão aqui ó Ei Tô longe viagem Ei Oi Vou 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 Ah saiu Aqui 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 Vem aqui que o ferro Vem aqui que o ferro tá sinistro aqui o ferro mano Nossa Vai 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 Lucão aqui viagem E eu dois Lucão já saiu já mano Não Lucão não Se tivesse um pra me ajudar ali ó Caraca ele me capotou mano Ah eu fui na rampinha eu bati Tá pegando fogo Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo não velho tá só fumaçando Aham Eita quase foi pra vala aqui mano ó Cidadão aqui sem nome aqui ó Positas Positas Ah moleque Que isso Quem explodiu Me mataram Ele matou meu amigo Explodido né Tem mais quem Tem mais quem aqui em cima Tem mais quem aqui em cima do nosso time Esse moleque Eu Eita caramba Eita caramba Sai Eu pensei que não tinha gente não viado ainda Baixe 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 Acabou Acabou Só tem mais aqui em cima agora né Não Jogo Só faz isso aqui ó Só faz isso aqui ó Leva 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 Miserável 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 fugiu Boa Nossa todo mundo rebocando ele na desgrama aqui ó Explodir Explodir Boa moleque doido Só que tem que explodir mais de uma vez Para ele coisar Explodir mais Eita rapaz ó Vou te contar com ele Vou te contar com ele Vou te contar com isso Nossa Só bater Só bater Que isso Nossa senhora Que doido mano O que esse moleque ta fazendo Caraca vei Uhuuu Foi eu que destruiu ainda viado Tem mais um Ah ele não se matou Ele não se matou Tá lá embaixo Deixa eu ver Tá andando lá embaixo Essa fraca Vamos caçar ele lá Acabou o tempo Acabou o tempo Vai dar uma bicuda no computador Cara Vencedor né Vencedor né Ganhado Um jogo 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 Dos Um... Triste Us Um Tchau.